Uma cena não pode te deixar tão triste. A cena. Não! Cheguei tão perto! Um avião pro Japão! Lara! Garoto! Quem foi que quebrou meu elefante de porcelana? Fui eu, Vovó Xixi. Desculpa. Tudo bem. Ficou faltando só um pedaço. É, eu sei. Chegueiâiritual. Cheguei. Chegando até o próximo a folks sensing. Obrigado.